Música Salve galera, hoje é dia 25 de agosto, estou aqui na abertura da loja MestreCervejeiro.com em Natal E uma das cervejas que a Gabi selecionou para a carta inicial da loja foi a Sanfoyan E eu me lembro da primeira vez que eu tomei essas cervejas Que foi num bar lá em Curitiba chamado Mondubirre, não existe mais esse bar Isso em 2002, 2003 E ele foi bem pioneiro com a quantidade de cervejas artesanais, cervejas especiais Ele tinha mais de 150 rótulos E foi a primeira vez que eu tomei, eu me lembro de ter provado essa Triple Falei, cara, que cerveja que é essa? Para mim foi uma experiência única, bem impactante E vamos ver como elas estão hoje Lembrando, a Sanfoyan é uma marcas clássicas, uma marcas bem tradicionais da Bélgica Pode ir, Gabi? Então vamos lá Isso aqui está, olha só que ousadia Provando a cerveja quente em Manaus Acabei de tirar da prateleira porque não tinha mais gelada Que a primeira que eu fiz, eu errei e está ali com a Gabi O que eu falei? Manaus? Não, Natal Coloração brilhante Uma boa formação de espuma Coloração amarelada, profunda Sem turbidez, no nariz Cara, tem aroma Lembra abacaxi, lembra pêssego bastante Cara, o aroma da cerveja é fantástico Na boca Paladar seco Principalmente no final Tem um leve frutado, um gosto frutado no final Mas entrada Ela tem amargor Tem médio corpo E para uma Blonde ela tem bastante corpo Normalmente as cervejas Blonde belgas Elas estão um pouquinho mais leves E o final Um pouquinho de frutado E amargor presente Intenso Intenso não Bom, vamos falar aí De baixo para médio Mas bem persistente Se sente bastante na boca Cara, cerveja fantástica O que você acha, Gabi? Você que está degustando junto hoje Fantástico Pessoal, Sanfoyen Abruin No rótulo aqui é legal de falar Que ela tem tanto O estilo Como Flemish E também como Em francês Cara, a coloração Cor de camurça Cor Marrom claro Uma boa formação de espuma Uma espuma fina A aparência visual dela É muito bonita Ainda mais quando você coloca No copo adequado No copo próprio dela No nariz Aroma de castanha Aroma de frutas passas Ameixa Castanha e ameixa Você sente muito nítido aqui Na boca Cara, tem dulçor Dulçor na entrada Dulçor final Continua esse gostinho frutado Ela tem equilíbrio Ela tem um pouquinho de amargor Ela está com 7 8.5 teor alcoólico Traz complexidade Tanto no nariz Como na boca Também uma cerveja Muito boa Vamos para a Triple Sanfoyen Triple Ela tem 8.5 teor alcoólico Cara, se você não provou ainda Essas cervejas Vale a pena conhecer E elas são super acessíveis Quase todo lugar que trabalha Com cervejas belgas Cervejas importadas Tem E aqui o nosso franqueado O Fabiano fez questão De ter Ele está com uma boa seleção De cervejas belgas A pedido dele Coloração Amarela Leve turbidez Uma boa formação de espuma Uma espuma fina No nariz Aroma muito próximo Da primeira Se tem esse perfil Que lembra abacaxi Se tem esse perfil Que lembra pêssego Achei um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho mais intenso Floral Do que na primeira Cara, a espuma Está fantástica Também Na boca Cara, apesar de 8.5 Ela está muito fácil De beber Ela tem Também um leve dulçor Ela tem um amargor Está em equilíbrio Mede o corpo Persistência Continua esse gostinho frutado Cara Todas as Todas as três São cervejas muito boas Cervejas que tem que conhecer E a perguntinha do episódio Gabi, qual que vai ser? Qual é a melhor Cerveja Dubel Que você gosta? O que? Você não sabia que era Dubel? Não sabia Qual a melhor Dubel Que você gosta? Qual a melhor Uma boa pergunta Qual a melhor Dubel Que você gosta? Pode ser nacional Ou importado Dos estilos aqui Blonde Dubel E triple Valeu Até a próxima Outro Outro Legenda Adriana Zanotto